Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente o pai não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui, nas noites sem dormir Os choros escondidos que ninguém pode voltar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assisti E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui, nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode voltar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assisti E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Tem dias que eu sei que vai ficar Tem dias que a gente choro Momentos que a gente esquece Que o processo faz partir da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante E é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dourido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dourido Vai te dar resistência e te fortalecer Quem sabe o que hoje machuca vai fazer crescer E as suas lágrimas estão regando o sol E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante E é você Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dourido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar, quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dourido Vai te dar resistência e te fortalecer O que hoje machuca vai fazer crescer Vai te dar resistência e te fortalecer Fazer mais Ele dará graça e temor Um vez estiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte, ali ficaram Quando de repente, ouviu-se o som E dos quatro cantos um vento sofrou Bem como lavarela de fogo Bem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Bem como lavarela de fogo Bem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Os vestidos voltaram pra casa Mas 120 alificaram Quando de repente ouviu-se o sol E dos quatro cantos um vento sofreu Bem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Bem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Você Conversa Senhor Isaac Góspio Produções Isso sim é moral Quando me faltam palavras Meu chorar não é um vão O Espírito Santo entende E traduz pra Deus então Cada lágrima no rosto Sobe em forma de oração Então só me resta lhe perdi Traduz minha perdição Traduz pra mim Traduz minha ouça Traduz, traduz Não me deixe chorar Traduz Traduz, traduz Traduz minha ouça Traduz, traduz Não me deixe chorar E traduz Traduz, traduz Traduz, traduz Quando me faltam palavras Meu chorar não é um vão O Espírito Santo entende E traduz pra Deus então Cada lágrima no rosto, sobe em forma de ouça Então só me resta lhe pedir, traduz minha petição Traduz pra mim, traduz minha ouça Traduz, traduz, não me deixe chorar em vão Traduz, traduz, traduz minha ouça Traduz, traduz, não me deixe chorar em vão Traduz pra mim, traduz minha ouça Traduz, traduz, não me deixe chorar em vão Traduz, traduz, traduz minha ouça Traduz, traduz, não me deixe chorar em vão Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande ainda se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso Você vai nos atingir Que desperta em você a dúvida do meu Mas a minha vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar Então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Você perdi a tomar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia leve Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Você perdi a tomar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia leve Tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que aí foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Você perdi a tomar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia leve Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Você perdi a tomar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia leve Estou aqui pertinho Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E aí Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Obrigado.